Estou pronto, sempre pronto Totalmente sublimo e sou a ti Estou deixando tudo para trás Todo meu ser, entrego a ti Eu quero ouvir A luta vai chegar Pronto E o ex vai te usar Pronto E o ex vai operar Pronto Você pode até chorar E o ex vai te usar Ele vai operar Ele vai operar em você Pronto Tudo que eu quero E o que preciso eu E tudo que sou Entrego a ti Desdome a vida E o meu coração De novo Entrego a ti Sempre pronto Totalmente subindo Sou a ti Estou deixando Tudo para trás Tudo para trás Entrego a ti Uma saludinha bem forte Para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Aleluia, glória a Deus Ele é digno de honra, glórias e louvores Aleluia, glória a Deus Os irmãos podem tomar na cena Quero chamar o Alisson Estará fazendo um trabalho aqui neste momento Também quero apresentar o Tiago Tiago Silva Que é representante da Mãe Giovana Muito obrigado Deus abençoe a sua vida Bom, nós vamos fazer um trabalho agora com Com a igreja Paz Senhor a todos Tudo bem? Estão todo mundo bem acordado aí? Não escutei muito, amém? Então tá bom Vou dar mais uma chance Está todo mundo acordado aí? É Ah, agora melhor Bom pessoal Como vocês já sabem A gente está O irmão Adriel aí juntamente com todos nós Estamos fazendo alguns projetos novos aí Pela graça de Deus Estamos fazendo algumas coisas E eu quero fazer uma apresentação De um programa De um novo projeto que nós temos Que é o Eben Quem aqui já ouviu falar do Enem? Ah, essa palavrinha aí vocês já sabem, né? Estão preparados para as provas aí? Tudo certinho? Estudando bastante? Mais ou menos Mais ou menos Tá bom Olha só Nós fizemos uma coisa Um projeto mais ou menos nessa área Que é chamado Eben O que significa o Eben? O que é esse Eben? O que vem a ser? Eu vou pedir para a minha querida irmã lá Me auxiliar agora no Data Show E nós vamos ter uma apresentação aqui Eu vou apresentar para vocês Que é o Eben Tá? Vou pedir para vocês acompanharem juntamente comigo O Eben então É um exame bíblico Edifica meu Adic Edifica Vamos aprender Crescer Esse projeto tem como objetivo Ali ó Esse exame Tem por finalidade Mensurar o nível de conhecimento bíblico Dos jovens da meu Adic Certo? Incentivar a leitura E o estudo bíblico E promover a aproximação dos jovens Com os cursos teológicos Certo? Só para a gente ter uma noção aqui Quem é que está fazendo algum curso Algum tipo de estudo teológico De vocês aí Levanta a mão bem alto Quem está fazendo algum tipo de curso teológico Pode levantar a mão Bem alto Ó É alguns Poucos que estão fazendo esse curso Tá? Então nós estamos fazendo esse Colocando em Em vigor Esse exame Justamente para isso Tá? Pode passar para a próxima página Minha querida Ele vai ser dividido em três níveis Como que vai funcionar? O nível básico O nível intermediário E o nível avançado No nível básico Vai ser uma prova Com cinquenta perguntas bíblicas São perguntas objetivas Sobre os quatro evangelhos Passará para o próximo nível O candidato que tiver uma nota igual Ou superior a seis Tá? Esse aqui é o primeiro nível Tira uma nota igual ou superior a seis Passa para o segundo nível O nível intermediário Que vai ser já uma prova com sessenta perguntas Aumenta a dez perguntas Perguntas bíblicas objetivas Sobre o novo testamento Dei todo o novo testamento Passará para o próximo nível O candidato que tirar Uma nota igual ou superior a sete Aí vai apertando a coisa, né? Lá no terceiro nível E último O nível avançado A prova já vai ser com setenta e cinco Perguntas bíblicas objetivas Sobre o antigo e o novo testamento Toda a bíblia Nesse nível O vencedor será o jovem Que com maior pontuação na prova Certo? Então a gente está desenvolvendo aí Para vocês estudarem bastante Qual vai ser as datas dessa prova? Próxima slide As datas do exame Eles vão acontecer, né? Acontecerá lá no Instituto Querigma Creio que todos vocês conhecem Onde fica o Instituto Querigma Tudo isso aqui Não vai ser só essa apresentação para vocês Depois no site da MEUADC Vai ter o cronograma Que já foi apresentado Para os líderes e coordenadores de vocês Os coordenadores principalmente Na última reunião E eles vão estar passando para vocês Quem ainda não passou, tá? Tem o cronograma certinho Minuciosamente Para não perder muito tempo Eu estou sendo mais breve aqui Para não tomar muito tempo No dia 13 de junho Às 14 horas Vai ser o nível básico A primeira data A primeira prova Quem passar então para o segundo nível Vai ser no dia 25 de julho Às 14 horas Tudo lá no Querigma E a última prova Vai ser dia 22 de agosto Às 14 horas O nível avançado Certo? A participação Quem é que vai poder participar? Então são os jovens Que fazem parte Do grupo lá do seu setor Até porque não é justo Qualquer um Que, vamos supor Quer participar Vim e participar Não, né? Nós temos alguns critérios Tem outros critérios Esses são os principais A inscrição Deverá ser feita Com o líder de vocês Lá do setor Da congregação Todos eles vão ter Uma ficha de inscrição Que vão entregar Para vocês Para preencherem O valor da inscrição É uma taxa única De R$10 E o prazo Para estar pagando Preenchendo E entregando Essas fichas Para nós Da diretoria Vai ser lá No dia 5 do 6 Logo Vocês vão ter que entregar Antes para os líderes De vocês no setor Certo? Para aí assim Eles nos entregarem Até o dia 5 do 6 Para nós da diretoria A lista de aprovados De cada etapa Será divulgada Em até 7 dias No site da meu atic Como é que vai funcionar? Eu fiz a primeira prova Como é que eu vou saber Quanto que eu tirei? Vai estar divulgado Lá no site da meu atic Assim como no Facebook Da meu atic Quem é que já está no face da meu atic? Levanta a mão bem alta aí Quem está seguindo aí o face? Pô, bem pouquinhos, né? Ah, vocês têm que curtir lá a página Para você estar atualizado E todas as notícias da fanpage da meu atic Beleza? Aí todas as notícias Vai estar no Facebook E também no site da meu atic Dos prêmios Ah, quem quer saber dos prêmios aí? Levanta a mão Quem quer? Ninguém quer? Pode passar a próxima A antiga Não, a próxima A anterior Vocês ficaram curiosos agora Para ver as fotinhos ali, né? Então tá Quinto e quarto colocado Vão ganhar uma bíblia de estudo Para estudar mais E na próxima vez tirar o primeiro lugar Certo? Combinado? Gostaram da ideia? Então tá É, tem que estudar, né? Vai ser uma prova Com 60, 65, 75 questões Bastante coisa Vai ter uma bíblia então de estudo Para o quinto e quarto colocado O terceiro colocado Vai ganhar três meses grátis De curso no Instituto Teológico Querigma Três meses grátis Sem pagar nada Absolutamente nada Só a passagem do ônibus Ou a gasolina do carro E o segundo colocado Vai ganhar seis meses De curso gratuito Lá no Instituto Teológico Querigma E o primeiro colocado Vai ganhar A oportunidade De fazer aquelas fotos Que vocês viram bem rapidinho Agora pode colocar, minha querida Olha lá Que legal, né? Bah! Tem um cara bem bonitão lá Quem será que é? Um só É o mais bonito O Adriel tá soprando que é ele Mas não é É uma camiseta vermelha O quem tirar primeiro lugar Vai ter oportunidade De fazer essas fotos Em 2016 Lá no Encontro de Solteiros Nacional Em São Paulo Poços Águas Lindóias Vai ser Quem quer ir pra lá? Levanta a mão Pô, bem pouquinho, né? É bom que vai ter pouca disputa Bom, né? Quem quer ir lá pro Encontro de Solteiros Nacional? É, continuou Aumentou um pouquinho a coisa Não vou mais perguntar pra vocês Próxima slide, minha querida Olha lá Quinto Encontro Nacional de Solteiros Dia 29 a 31 de janeiro de 2015 16, perdão 16, tá? Primeiro colocado, então Vai ter de cortesia A participação Nesse Quinto Encontro Nacional de Solteiros Com todas as despesas pagas Olha só Vão ir de aviãozão Estacionar ou pousar lá em São Paulo Ir pro Encontro de Solteiros Com a média de mil Dois mil Solteiros A nível nacional Escutar Pastor Cláudio Duarte Josué Gonçalves Douglas Gonçalves Que é o filho do Pastor Josué Gonçalves Só esses pastorzinhos aí Que não pregam muito bem Assim Só pra vocês ir lá Escutar eles aí Num hotel muito bom também Toda alimentação Tá tudo incluso Vocês não vão gastar com nada Tá? É lógico Vocês não vão ir sozinhos Vai ter um pessoal da coordenação Pra ficar de olho em vocês aí Ficar cuidando É Sabe como é que é Tá? Quem é que vai querer participar desse exame aí Desse programa Levanta a mão Agora vamos ver Quem quer mesmo Levanta a mão Então tá Vamos ficar contando com vocês Certo? Obrigado pela atenção aí E vou passar a nossa palavra agora pro pessoal Se tiver mais alguma explicação De repente Adriel Amém? Obrigado pela atenção Fique com Deus Amém? Quando vocês querem participar Com vontade Você vai encontrar de mão Você vai encontrar um encontro de solteiros Você vai ser privilegiado Se estude Para tirar em primeiro lugar Não é difícil Tá irmão Basta a pena você estudar Amém? Vamos ouvir o louvor Mais um louvor Com o grupo Âncora da Alma Que estará louvando o nome do Senhor Logo após vamos Ter um teatro Né? Setor 9 Terá um teatro É o Setor 9 Cidade de Minas Está apresentando o teatro aqui Logo após O louvor Do âncora da Alma E você não está Proibido irmão De glorificar E exaltar o nome do Senhor Você saiu de casa Para adorar o rei dos reis E o senhor dos senhores Amém? Glória a Deus Glória a Deus O conjunto Âncora da Alma Cumprimenta os irmãos Com a paz do Senhor Amém? Amém Deus Tu és santo Tu és santo Oh Deus Tu és santo Em grandeza E exalto Ao teu nome Deus Tu és santo Tu és santo Deus Tu és santo Em grandeza E exalto Ao teu nome Olho ao redor E vejo Tudo o que Criaste aqui Tão maravilhoso Senhor O teu amor Nunca falhou Não tenho Palavra para Expresar Ou descrever A tua glória Como prova Do meu amor Isso eu te dou Levanto Levanto as mãos E digo Deus Deus Tu és santo Deus Tu és santo Em grandeza E exalto Ao teu nome O teu nome Não tenho Palavras Para expressar O quanto eu Dependo de ti Versões tão lindas Quiseste em mim Carinho E morreu E morreu E morreu por mim Na cruz Na cruz do Calvário Mas eu Tu és santo O teu nome Salva Salva Tu és santo E te retovarei Tu és santo Meu coração Clavo A ti E te dozado Lá Amar Maravilhoso, glorioso, justo e santo Vitorioso, vencedor em tudo é seu pai Curador, libertador, escudo e defesa Torre e forte, ódio em todo o céu Onde vocês, onde vocês, em que em breve vem Ao pai, ólega, em Senhor até o fim Santo é tu, Santo é teu nome Maravilhoso, glorioso, justo e santo Vitorioso, vencedor em tudo é seu pai Curador, libertador, escudo e defesa Torre e forte, ódio em todo o céu Onde vocês, onde vocês, em que em breve vem Ao pai, ólega, em Senhor até o fim Santo é tu, Santo é teu nome Maravilhoso, glorioso, justo e santo Vitorioso, vencedor em tudo é seu pai Curador, libertador, escudo e defesa Torre e forte, ódio em todo o céu Onde vocês, onde vocês, em que em breve vem Amar e ólega, em Senhor até o fim Santo é teu nome Meu Deus é santo Santo é teu nome Santo é teu nome Meu Deus é santo, santo é santo Santo é santo, santo é santo Glória a Deus Glória a Deus, ele é santo, aleluia Ele é o único digno de ser glorificado aqui nessa noite O nosso Jesus é o centro aqui nessa noite E é a pessoa mais importante Por isso agora os jovens irão fazer uma apresentação Que vai relembrar os fatos da vida de Jesus O nosso Salvador Que veio aqui nessa terra Todas as tentações ele sofreu, mas venceu, aleluia E hoje ele está aqui para te abençoar Que essa peça seja para teu elevo espiritual, aleluia Digno ao Cordeiro Que foi morto Santo, santo ele é Um novo cântico Ao que se assenta Sobre o trono do céu Digno ao Cordeiro Que foi morto Santo, santo, santo ele é Um novo cântico Ao que se assenta Sobre o trono do céu Santo, santo, santo Deus Todo-Poderoso Que era e é e há de vir Com a criação eu canto Louvores ao Rei dos Reis És tudo para mim E eu te adorarei Está vestido do arco-íris Sons de trovão, luzes, relâmpago Louvores, honra e glória Força e poder pra sempre Ao único Rei eternamente Santo, 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 Deus Todo-Poderoso Que era e é e há de vir Com a criação eu canto Louvores ao Rei dos Reis És tudo para mim E eu te adorarei Maravilhado, extasiado Eu fico ao ouvir teu nome Eu te adorarei Maravilhado, extasiado Eu fico ao ouvir teu nome Jesus, teu nome é força É fôlego de vida Misterio e horta Água viva Eu te adorarei Maravilhado, extasiado Santo, extasiado Santo, extasiado Santo, extasiado Deus Todo-Poderoso Que herói é e há de vir Com a criação eu canto Louvores ao Rei dos Reis És tudo para mim E eu te adorarei Santo, santo, santo Deus Todo-Poderoso Que herói é e há de vir Com a criação eu canto Louvores ao Rei dos Reis És tudo para mim E eu te adorarei Santo, santo, santo Deus Todo-Poderoso Que herói é e há de vir Com a criação eu canto Louvores ao Rei dos Reis É tudo para mim E eu te adorarei Aleluia O Rei dos Reis está voltando Louvado e glorificado ao nome de Jesus Aleluia, glória a Deus Enquanto o Grupo Louvor Vai apresentar mais uma ministração de louvor Os irmãos da diretoria Que vão fazer o trabalho da oferta Fala o trabalho da oferta neste hino E os irmãos nos ajudem, né? A meu ático Com a tua oferta nesta noite Amém? Vamos fazer uma ministração de louvor agora Neste momento Junto com o Grupo Musical Ancora da alma Vamos fazer o seguinte, irmão Vamos se pôr de pé e adorar o Rei dos Reis Se desligue de tudo O que você está pensando Esqueça O que você vai fazer depois do culto Que você saiu de casa Para adorá-lo Para uma adoração nesta noite Não é ele que adora a nós É nós que adoramos a ele E você veio aqui para adorá-lo Sinta a presença do doce e amável Espírito Santo Ele está em nosso meio Ele pode te dar um presente nesta noite E batizar você com o Espírito Santo Aleluia Louvado e glorificado É o nome de Jesus Se você já pensou em desistir Minha fé Medite e adore o nome do Senhor Pare de sorrir Você vai ver O inimigo não vai entender O que sente até mesmo chorando Ele canta porque Se chorar Se chorar Chora nos pés do Senhor Em Jesus Como o teu consolador O teu sofrer Uma noite até pode durar Mas o crente já fica a vitória Vem pela manhã Então cante assim Vou seguir Os passos de Jesus Vou levar Comigo a minha cruz Se espinhos ferem Nos meus pés Eu vou descansar No braço de Jesus Se chorar Se chorar Se chorar Se chorar Chora nos pés do Senhor Em Jesus Como o teu consolador O teu sofrer Uma noite até pode durar Uma noite até pode durar Mas o crente já fica a vitória Vem pela noite Enquanto a minha cruz Vou seguir Os passos de Jesus Vou levar Comigo a minha cruz Se espinhos ferem Se espinhos ferem Os meus pés Eu vou descansar No braço de Jesus Quando o crente está firme Nos pés do Senhor Ele passa pela prova Cantando o louvor O inimigo se levanta Mas tem que sair O crente não deixar A cruz vai levantar Se cair Meu a seu lado Ele não serve não Se cair está protegido Por um par Deus dá ordem A seus anjos Para proteger Vem guardar-nos Esse jeito De existir Porque Vou seguir Eu vou seguir Os passos de Jesus Eu vou levar Comigo a minha cruz Se espinhos ferem Se espinhos ferem Eu vou descansar No braço de Jesus Quando o crente está firme Nos pés do Senhor Ele passa pela prova Cantando o louvor O inimigo se levanta Mas tem que sair O crente não deixar Nos pés do Senhor Se cair Sempre ao seu lado Ele não serve não Sempre está protegido Por um par Deus dá ordem A seus anjos Para proteger Vem guardar-nos Esse jeito Desistir Porque Vou seguir Eu vou seguir O mar Do que Jesus Vou levar